10 metrinhos aí, ó A silêncio Vamos aí, ó Vai sair, vai sair Aí, ó 10 metrinhos aí, ó Tá aí, ó Rapaziada Balonete Falando que balonete, você é louco? 10 metrinhos saindo aí, ó Mano, esse meu celular é ruim pra caramba Não, ele falou tem um de cima, né? Eu não vou lá não, Marcio, sai então Ligando, tô lá esperando Dentro do carro, é o Diogo Beto E ligando, eu falei, morreu, cara Deve ter vindo na Rageb Ligando, colocou o pedido em tempo Saindo aí, ó Modeladinho de 10, trofizinho de 10 Aí, ó Show Aí, ó Tá saindo aí, ó Aí, rapaziada Mais um aí, ó Balonzinho saindo aí na moralzinha Show Tá saindo aí na moralzinha 10 metrinhos 10 metrinhos 10 metrinhos Tá tudo pronto Obrigado, viu, Silvano Obrigado, viu Eu vou lembrar disso Na cabeça Eu vou lembrar, viu Seu safado Segura, Brian Sem vergonha Segura a ponta Segura logo Aí, ó Sem vergonha Show Tá no alto aí, rapaziada Mais um aí, ó 10 metrinhos Tá no alto aí, ó Faltando o pitilho lá Se o monstro tirou o foco do conjunto, tá bom Pegou o brinco Deixa eu pegar